Olá, eu sou Sara Carvalho, eu trabalho aqui no Colégio Leite Solar dos Lagos de São Lourenço e eu sou professora do 4º ano. E o Pedro, ele chegou, e o que eu achei mais bonito foi a forma dele se comunicar com as pessoas, a desvoltura que ele fala, como ele fala uma linguagem que toca as crianças, né? Então eu achei muito especial as crianças estudarem o gênero cordel, estudarem a história do cordel como modelista da idade deles praticamente, né? Então assim, eles conseguem se ver naquela criança e eu acho que a linguagem facilita muito, né? Então assim, não é um adulto, não é um senhor falando, é uma criança falando para a criança. Então eu achei encantador quando eu vi ele, na verdade eu não sabia que ele era criança e já tinha lido para o quadel, mas eu vi porque a gente é uma criança, né? Então assim, eu acho que isso pedagogicamente é muito especial, porque a criança ela aprende muito mais de criança do que de adulto. Você pode perceber que as crianças aprendem com seus pares. Então é uma forma melhor de aprender e eu acho que mais do que aprender, eu acho que é uma coisa que inspira, porque se tem uma criança fazendo essa revolução toda, defendendo essa bandeira toda de cultura e de educação, olha que bom exemplo para as outras crianças que falam assim, eu também posso fazer isso. Então eu acho que o final das contas ele é uma inspiração. É isso que eu queria. A evolução da linguagem do quadel, eu acho muito interessante, porque eles aprendem sílabas, eles aprendem a rima, eles aprendem a métrica, então eles aprendem várias coisas, eu tenho que falar com eles, vai isso, o resto é a vida dele. Então é algo que eu tomei, eles já estudam várias outras coisas, mas eu não vou estudar gêneros, poéticos e tudo, vai bater no quadel. Então eles aprendem a luta, a vez que eles começaram a fazer e hoje, são muitas experiências, porque eles conseguem o que a gente já fazer naturalmente, eles já vão falando e contando as sílabas, então eu acho que acrescentou muito no gênero que será assim. Pedro, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa especial, continue fazendo o seu trabalho, então eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é a gente viver por aquilo que a gente acredita. E eu acho que você tem que viver por aquilo que você acredita. Parabéns.